Dinamáquina floreou, floreou e vai pra foto da vitória, um corvo inteiro, Bad City em segundo, Isanalu em terceiro, cruza uma faixa final, primeiro para Dinamáquina, segundo para Bad City, depois Isanalu, Eiblandiaver, Zoé, Boiforte e por último Just God, o resultado do sexto páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anúncio da vitória para quatro, Dinamáquina.